E agora a gente vai falar sobre números recentes, gente, que mostram o tamanho da violência doméstica contra menores de idade dentro de casa, ou seja, praticada aí pelos pais, pelos próprios cuidadores, né? Dados recentes mostram que 400 milhões de crianças no mundo recebem punição violenta em todo esse mundo aí. Pois é, aqui no Brasil também dá, é muitas famílias, né, que ainda acreditam que bater é sim educar. Mas a gente mostra agora que isso pode ser bem prejudicial. Ainda é comum pais praticarem castigos físicos em filhos na tentativa de educar. Mas o que é preciso saber é que essa atitude pode gerar danos psicológicos, tanto na fase infantil como adulta. Hoje em dia é muito comum, né, a gente escutar de adultos que vêm aqui num consultório falando, ah, porque na minha geração, quem nunca escutou isso, né? Na minha geração, meus pais sempre me bateram e eu estou vivo aqui, né? Eu sempre apanhei e não aconteceu nada comigo. E isso, se a gente for olhar, esses adultos, eles precisam entender que eles vêm de outra geração, que o mundo que a gente vive hoje não é esse mundo lá de trás. O mundo, ele vai mudando, as gerações, elas vão mudando. Então, a gente não pode comparar. Até porque esse dano, hoje, esse adulto, ele vai ter danos psicológicos. Ele não sabe que está relacionado a essas agressões físicas, né? Essas agressões em que interfere até na nossa saúde mental. Mas, então, ele precisa compreender que essa questão, ela tem a ver muito com, hoje, uma insegurança, um adulto que se sente fracassado. Tem a ver, porque o que é que o bater ensina para uma criança? O bater ensina que eu não posso errar, né? Que eu tenho que ser uma criança perfeita e, consequentemente, eu tenho medo de ser punido. A psicóloga ainda fala que no processo de educação dos filhos, existem cinco pilares importantes na questão emocional. O primeiro é a conexão, né? A gente se sentir a conexão, o afeto, a gente se sentir aceito pelos nossos cuidadores. Eu preciso sentir amado. O segundo, ele está relacionado à questão de limites. Toda criança, ela precisa ter limites, ela precisa ter a questão das frustrações, né? Ela precisa entender que o mundo tem regras. A outra questão é você mostrar à criança que ela dá autonomia e competência. Para mostrar àquela criança as habilidades que ela tem. Quarta, a questão de você dar espontaneidade e lazer a essa criança. A importância do brincar. Por último, a questão de ter o expressão, de saber expressar suas emoções. Não ser invalidada pelo adulto na questão, ah, você não pode chorar, né? Fique assim, tem que ser o que eu mando, quem fala sou eu. Segundo o levantamento recente da Unicef, no mundo, quase 400 milhões de crianças pequenas recebem punições violentas dentro de casa. O número assusta. Por isso, a necessidade de discutir sobre o assunto. Crianças e adolescentes, ainda hoje, são considerados meros objetos nas mãos daqueles que deveriam protegê-los. E a lei, de fato, é um marco na prevenção e também na reparação e na punição dos acusados. Porque ela traz em si medidas protetivas e preventivas que poderão evitar que outros casos ocorram. E também que a criança venha a sofrer mais. Aí, doutor José Dantas, né, que entra em contato direto, né, com casos, infelizmente, já que é juiz da vara da infância e da juventude, né, sempre muito sensato, muito correto. E a gente sabe que criança é pra ser tratada com muito amor. Então, quando a gente vê uma criança, às vezes o pai tá com tanta raiva do problema que não tem nada a ver com a criança, ele desconta na criança, ela não tem nada a ver com isso. E às vezes ela diz, meu Deus, o que foi que eu fiz de errado, né, pra estar merecendo isso. E eu tenho muitas amigas que apanhavam muito e elas falam o quanto isso atrapalhou a vida delas hoje, né, de quanto elas foram espancadas. Muitas pessoas nem têm noção disso, né. É verdade. Hoje tem uma série aí de problemas psicológicos, inclusive, não ligam diretamente, mas pode interferir, com certeza, segundo aí, né, os próprios pesquisadores, as pessoas que lidam com isso diretamente, que estudaram pra isso, né. Criança merece amor, respeito, carinho e, claro, tem que educar, saber educar, né. Sim.